Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, não é? Hoje com as presenças de Márcia Fernandes da Sensitiva, que o Brasil ama quando vem aqui ao nosso programa. Boa tarde, Márcia. Obrigada pela presença, tá? Igualmente pra gente. E também especialista em segurança, apresentador da Operação de Risco aqui da nossa rede TV. Todas as sextas-feiras, 11 da noite, Jorge Lundelo. Boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Tá certo, olha, daqui a pouquinho vocês vão ver imagens impressionantes, não é? São fotos de um local de acidente onde morreram duas amigas. E o mais impressionante dessa foto é que tem a foto do acidente, que inclusive foi publicada em vários jornais. E do lado, parece que é o espírito das duas amigas, os espíritos que estão de mãos dadas. É uma foto muito impressionante, chamou muito a atenção. Tá? Vamos ver onde é que é, eu não consigo identificar. Daqui a pouco vocês mostram, né? Aí a foto do acidente mesmo. Ah, eu já localizei. Já viu? Lá em cima, é. Mas daqui a pouco a gente mostra direitinho pra vocês onde é, na verdade, né? O que você falou direito? Eu não te ouvi. Ih, tá ruim a nossa comunicação. Não usou nada do que ele tá falando. Mas, a gente vai começar aqui com as imagens, não é? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também, de um cemitério na Rússia, que é outra imagem muito impressionante. Mas hoje, como a sensitiva Márcia Fernandes tá aqui, Jorge Lodelo também é um estudioso desse tipo de assunto, né Lodelo? Ele sempre pesquisa bastante. E a gente se deparou, no último final de semana, com a notícia tristíssima da morte do Pedro, que é o filho mais jovem do autor de novelas, Manuel Carlos, que até há pouco tempo tava com a novela Em Família Noir. A questão do autor é uma questão que chama muita atenção, não só por esse momento dramático que ele está vivendo, né? Porque o filho morreu em Nova York, mas o Manuel Carlos, ele tinha cinco filhos, né? Duas meninas e três meninos. Os três homens morreram, gente. Morreu o mais velho, que era o manequinho, com quase 40 anos de idade. Morreu do meio, na faixa dos 30, e morreu agora o Pedro, com 22 anos apenas de idade, de um mau súbito em Nova York. Então, só restaram as meninas, na verdade, né? A Maria Carolina, que é a filha dele com a Cidinha Campos, e a Júlia Almeida, que é atriz, inclusive, tava morando em Nova York também. Fez várias novelas na Globo, não só do próprio pai, mas de outros autores. É uma boa atriz, o público sempre gostou muito dela. Atualmente, tá até afastada do vídeo, porque, né? Até as últimas informações, ela morava em Nova York. Então, muita gente ontem nos escreveu, não só lamentando, né? Mas essa perda incrível. E olha, no primeiro filho tinha sido um choque, no segundo, a saúde do Manuel Carlos ficou ainda mais abalada. E agora, no terceiro, gente, a gente espera que ele tenha muita, mas muita resistência espiritual, na verdade, pra mais esse baque. E o que as pessoas falavam ontem, gente, os três homens foram embora. Sobraram só as meninas. Será que isso é um karma, uma sina, algum resgate de algum tipo de coisa de outras vidas? As pessoas que acreditam, que são espiritualistas, é que escreveram mais, inclusive pedindo pra que a Márcia Fernandes comentasse esse tipo de coisa. E hoje a gente vai falar disso aqui, com todo respeito, com toda solidariedade, ao Manuel Carlos, esse autor tão querido, né? Ele é uma pessoa do bem, ele é queridíssimo, os artistas respeitam, assim, veneram o Manuel Carlos. Como é que uma pessoa com tanta bondade, com tanto talento, com tanta sensibilidade, pode passar por uma coisa dessa? Perder um filho é uma dor insuperável. Você perde o segundo, e aí você perde o terceiro. Como aguentar uma coisa dessas, né? Márcia Fernandes. Incrível isso, né? Incrível, incrível. Nós nascemos. Cada uma numa faixa de idade, né? É o amor de Deus. É um karma que eu peço, por amor de Deus, porque eu não tenho esse karma. Porque, assim, essas crianças deles, são que mocinhas jovens que desencarnaram, não é que existe um erro no planeta, no cosmo. É combinado, antes de quando a gente reencarna, o tempo que a gente deve ficar na Terra. Então, esses meninos, com certeza, podiam ser até crianças índigos, porque na faixa etária deles nasce muito índigo. São mais evoluídos do que a gente. E, de repente, não precisa mais ficar aqui. Mas o que eu vou dizer para um pai desse? Quer dizer, para ele vir como pai, para perder três filhos, também foi combinado. Ele sabia disso antes de reencarnar. A gente sabe disso. O que ele vai aprender, só Deus é que sabe com isso. Mas é a maior dor que um ser humano pode fazer. A cama de um filho que já morreu, ou enterrar um filho. Então, é karma, lógico que é karmático. Lógico que ele está cumprindo uma missão. É um aprendizado para a alma dele. Você tem ideia do que é o desapego de um filho? Não existe, né, Sônia? Eu não conheço. Por mais espiritualizado que eu seja, sinto muito. Eu não tenho desapego com os meus filhos, nem acho que pai deva ter. É difícil. Então, ele foi obrigado a desapegar do primeiro, depois do segundo, agora do terceiro. Com certeza, é um pedaço da vida dele aqui na Terra. E já, já, ele vai ter esses louros todos na vida eterna dele. Sabe? Isso fica como bônus, de repente, para a pessoa que está passando por isso. Que bônus? Sabe, bônus é muito triste. É muito triste. Esses três irmãos aqui na Terra, o mesmo pai, né? E se foram por intervalos, assim, de alguns anos, também existe uma ligação especial para eles? Com certeza. Nós voltamos cinco reencarnações, mais ou menos, na mesma família. Então, você já foi irmã do seu filho, mãe do seu filho, filha do seu filho, esposa do seu filho. A gente vai voltando, sempre na mesma família, ora como pai, ora como filho, ora como avô. Enfim, são laços eternos. E vão continuar eternos. Essas três criaturas tinham uma ligação entre elas, muito grande. Muito grande, eles eram irmãos de sangue, mas mais do que isso, irmãos de alma, irmãos de caminhada, irmãos da mesma casa espiritual. Quer dizer, os espíritos deles escolheram aquela casa para eles estarem. E crescerem ali, não só crescerem, mas crescerem espiritualmente. Então, eu acredito muito que essas três criaturas estejam até no mesmo plano, um espera o outro, um dá a mão para o outro. Vamos, meu irmão, dá saudade do papai, mas a gente vai continuar. Porque não é porque, não acaba, né, para nós espíritas, a vida continua. Você imagina um jovem desse acordar no outro plano. Se ele encontrar alguma... Afinal, essa foi uma morte repentina, um mal súbito mesmo. Então, um mal súbito, né? Você vai saber o que o menino passou na hora. Então, é assim, com certeza, um desses irmãos dele teve a chance de vir resgatar. Essa é a grande alegria que nós, espiritualistas, temos com a passagem. Pelo menos nós sabemos que alguém conhecido, amigo ou amado irmão, como no caso desses crianças, vai nos buscar. Não é possível. O filho mais velho morreu de HIV. O filho do meio, né, estou falando dos meninos, eu não sei a ordem, morreu de ataque do coração na casa dos 30 anos de idade. E esse, com 22 anos, sofre um mal súbito, que ainda não está esclarecido. Se, de repente, ele também não teria tido algum problema de coração, que aí pode ser até genético. Genético. Na verdade, né, uma formação congênita, alguma coisa assim. Mas a família não deu maiores detalhes. E também, essa hora é deles, é de despedida. A imprensa tem respeitado bastante esse momento de dor. Em alguma hora, quando o Manuel Carlos se dispuser a falar sobre isso, se um dia ele se dispuser a falar sobre isso, ele vai poder esclarecer melhor. Porque é muito chocante. Um garoto de 22 anos de idade morrer de um mal súbito. Na verdade, morrer repentinamente. E ele, com mais de 70 anos, já com a saúde fragilizada, já com dois lutos, né, na vida dele, tendo que passar pelo terceiro, agora mudando. Sonia, eu já vi em alguns velórios, onde pais perderam filhos. E é uma das coisas mais tristes. Eu sempre olho para a figura do pai e da mãe, parece que você vê um trapo. A pessoa está assim, totalmente esvaziada, a pessoa não consegue se desprender, não consegue entender. E algumas dessas pessoas, Sonia, depois acabam conversando com a gente e disseram o seguinte. O meu filho falava que ia partir. E quando a Márcia vem ao programa, muita gente acaba escrevendo que tem um pressentimento que vai falecer ou que alguém da família vai falecer. E as pessoas se impressionam. Porque em muitos casos, aquele falecimento realmente ocorre. Então, eu faria uma pergunta para a Márcia, que já começou a pintar aqui, que as pessoas querem saber. Como é esse sentimento? O que a pessoa deveria fazer, Márcia, quando ela começa a ter uma intuição que ela vai falecer ou que o filho, que pode acontecer alguma coisa com o filho? Nossa, você sabe que eu tenho muita gente que me procura nesse estado. Ontem mesmo, uma menina disse, eu tenho certeza que eu não vou chegar a casar, porque eu vou morrer. Nossa, aí sabe, é terrível, porque a pessoa, bom, primeiro, pode ser da cabeça da pessoa. Sabe, a intuição é um negócio muito diferente. Então, as pessoas têm que entender o que é psíquico, o que é medo, o que é terror, né? Aflição da morte e o que vem daqui. A intuição é um negócio tão sério, dói o peito, ela fecha o peito. É verdade, é aqui, não é aqui, é aqui. Se for aqui, o que a pessoa tem que fazer? Tentar viver o melhor que ela puder. Já que ela acha e sente aqui no coração que ela vai desencarnar logo, ela tem que comer o que ela quer, passear do jeito que ela quer, trabalhar da forma que ela quer, ser feliz. Porque a única coisa que nós viemos fazer nessa terra é crescer, aprender a bondade e sermos felizes. Então, infelizmente, a pessoa tem intuição e você tem razão. Muitas vezes é real. Então, o que eu posso dizer para essa pessoa? Ler bastante tudo que seja do ojo, a coisa do hinduismo, que mostra bem como é a passagem. Ler Kardec para entender um pouquinho a vida após a morte. Porque a única coisa que você pode fazer é estudar a vida após a morte e lidar com esse medo, fazer terapia, etc. Mas quando vem aqui, não tem jeito. É daqui, é real. A gente está falando muito do Manuel Carlos, mas está aí a esposa dele, a Bete, que é a mãe do Pedro. E ela, claro, está vivendo a mesma dor, com a mesma intensidade, com toda certeza. Olha ele como um filho, olha o Pedro, ainda, 32 anos de idade, apenas morreu em Nova York, tá? É o terceiro filho que o Manuel Carlos perde. E assim, o mundo artístico sofreu uma bala muito forte mesmo. Porque muitos dos artistas das novelas do Manuel Carlos, inclusive, que já tinham feito novelas dele, conheceu o Pedro desde pequeno. Então, você nunca pode imaginar um tipo de coisa como essa. Viram o menino crescer, fazendo novela do pai, as pessoas faziam novela do Manuel Carlos e foram vendo o menino crescer e, de repente, ter que se deparar com um fato tão repentino, tão inesperado, tão doloroso, não é? Que é assim, como se diz, é inversão das leis da natureza mesmo. Filhos morrerem antes que os pais e os jovens morrerem sem completar o ciclo de vida natural aqui na Terra. É difícil mesmo falar. Sônia, eu só quero deixar aqui o meu Twitter e o Face, porque muita gente quer fazer pergunta para a Márcia. Claro, vamos lá. O Twitter é o arroba Jorge Nordelo, o Face é o Jorge Nordelo Oficial. Pergunta sobre esse tema que a gente vai, na medida do possível, fazendo para a Márcia no decorrer do tempo. Claro, com certeza. Olha, antes da gente começar a passar aí para as perguntas do público, nós vamos te mostrar de novo a foto do acidente que está aí para vocês. Esse acidente que, se eu não me engano, aconteceu em Goiás, vou pegar os dados direitinho aqui para vocês. E foi, claro, notícia de jornal, por dois motivos, gente. Primeiro motivo, a mulher que estava dirigindo o carro e levava a amiga junto e sofreu o acidente, bateu num caminhão, na verdade, ela tinha perdido um filho há pouco tempo de acidente e muito próximo a esse local, onde meses depois aconteceu o acidente dela. E a outra coisa, que foi o que mais chamou a atenção na foto, é exatamente... Exatamente, agora daqui eu já estou até vendo, na verdade, né? Que é exatamente a história de que duas sombras de mãos dadas, e foram duas amigas que morreram juntas, estavam ali do lado presenciando tudo o que restou dos carros, ou seja, as pessoas começaram a achar que, na verdade, ali estavam os espíritos dessas duas amigas, né? Esse acidente aconteceu em Goiás, na verdade. Já dá... Bom, vou mostrar para vocês. Vão olhando daí com a foto desse tamanho, vocês vejam se vocês conseguem ver o que está acontecendo. Olha, a notícia é a seguinte. O que serão dois voltos na foto acima? A imagem foi feita após um acidente na PR-180, perto de Goiúire, centro-oeste do Paraná. Então é Paraná, não é Goiás, não. E tem causado espanto e discussões na internet. Tirada logo após a colisão que causou a morte de Edna Silva Amaral e Leonice de Lara, a foto mostraria dois espíritos de mãos dadas. De acordo com relatos de testemunhas, ninguém estava lá no mato no momento em que a imagem foi feita. Por isso, para muita gente, seriam as duas mulheres que morreram no acidente. Outros chamaram a atenção para o fato de que o filho de Edna morreu em outro acidente perto dali e o espírito dele, segundo essa versão, teria ido buscar o espírito da mãe. Então, ao invés das duas amigas de mãos dadas, seria o espírito do filho e o espírito da mãe que teria desenganado pouco depois naquele acidente. Então, o que ficou? Se isso é uma montagem, se isso é um achismo, a gente não sabe, mas a imagem causou furor entre os que acreditam nessas aparições e até entre os céticos. Então, agora vocês estão vendo, olha, a gente colocou um círculo vermelho ali, são duas pessoas, uma um pouco encoberta pela moita ali, mas você vê nitidamente que eles estão de mãos dadas, que são duas pessoas realmente de mãos dadas. É claro para você isso, Lodano? Você consegue ver isso? Olha, eu fiz uma análise muito aproximada no computador aqui da produção, com uma qualidade até melhor que no vídeo. Do que no vídeo, né? Uma coisa que ficou muito clara para o pessoal da produção, nós temos aí uma imagem que não é montagem. Que não é montagem, isso com certeza. Não conseguimos em nenhuma enfótese dizer que isso é uma montagem. Quer dizer, isso já dá para descartar. Porque as pessoas que estão de mãos dadas, elas estão na frente dos arbustos. Esse arbusto faz parte daquela vegetação. Entendi. Então não teria como você colocar atrás desse arbusto, uma montagem. O que é essa imagem, talvez a Marcia nos ajude. Agora, ficou muito claro, vendo a foto, numa resolução de computador, que dificilmente isso seria uma montagem. É, agora resta saber se são realmente espíritos ou não, né? Pode não ser montagem, pode ser de indivíduidade, mas, olha, até agora, as pessoas apostam mesmo nessas duas versões. O espírito das duas amigas, ou então o espírito do filho, que veio buscar a mãe, já que ela morreu num local muito próximo ao dele. E da mesma maneira. Aliás, esse acidente, se eu não me engano, aconteceu o mês passado. É uma foto recente, inclusive. Essa é muito recente mesmo, no interior do Paraná. E, como vocês viram, foi um acidente violentíssimo. Não sobrou nada do Fusca. Se eu não me engano, era um Fusca que a gente vê aí na foto, né? Olha, a frente dele desapareceu. As duas morreram na hora. Duas amigas na estrada, nesse município de Goiô, Perê, interior do Paraná. E saiu até nos jornais. Uma é a Edna Silva Amaral, a outra é a Leonice de Lara, na verdade. Aqui não dá a data, mas, segundo eu tinha numa outra ficha, foi em setembro do mês passado. Os jornais da região noticiaram muito. E a foto, na hora que foi publicada, aí, meu Deus do céu, né? Aquela discussão de internet, passou por especialistas. Daqui a pouco a gente vai saber o que eles disseram, mas o Lundelo é um especialista. Analisou a foto e disse, não é montagem. O que não quer dizer que seja espírito. Isso não dá para saber também, né, Lundelo? Analisando a foto. Mas montagem não é mesmo, viu? Essa foto foi feita no local do acidente. Márcia Fernandes. Eu quero primeiro falar do local do acidente e explicar algumas coisas. Você sabe que canavial, para nós que estudamos espiritualidade, nossa, o que tem de gente morta. O pessoal do candomblé e da Umbanda diz que chama-se EGUM. Nós, do cardecismo, falamos que são obsessores. Gente ruim, que desencarnou e que não quer ir embora. Já estou dizendo gente ruim. Tá, mas que tem canavial? Gente, canavial. É muito sofrido. Tanto que a gente faz defumação em casa, quando tem espírito ruim. Cara, da filha da filha. Mas tem uma explicação para eles? É, porque eles ficam grudados ali. Então, a gente entende que com o cheiro daquilo, eles vão se assustar e sair da casa. Então, isso é muito claro. Então, esse lugar, por exemplo, existem lugares que são portais para o além. Canal da Mancha. Tem tanto lugar aí que se a gente for procurar, passa um morre, passa outro morre. Então, o canavial, não é que a pessoa vai morrer, mas é carregado, carregado, carregado. Nossa, eu estive uma vez no canavial. Oficina à tragédia. À tragédia. É isso que eu digo. De repente, o menino morreu ali no mesmo lugar da mãe, porque tinha que desencarnar. Mas assim, passou bem no portal da morte, digamos assim. Certo. E aí desencarnaram. Se esta foto for de espíritos, com certeza, é do espírito do menino, que deve ter ido buscar a mãe, e do espírito daqueles encarnados. Não seria das duas amigas. Você sabe que ela está muito real. Porque quando é espírito, ela fica meio fluídica, quer dizer, fica meio transparente. Eu estou achando tão real, não sei, vamos ver, que me parece que tinha alguém mesmo de verdade aí. Você acha que isso é gente para valer, ser humano vivo. Eu estou achando que é a gente que estava lá. Porque está muito opaco. Certo. Não está translúcido como deveria ser um fantasma. Então, você acredita? A foto é real. Mas para você, isso pode ser pessoas mesmo que estavam ali vendo o acidente, vendo tudo que tinha acontecido. É isso? Eu acho, Sônia, está muito sólido para ser um fantasma. É o que me parece. Parece que a gente lá, vendo o que aconteceu, etc. Bom, nós temos duas opiniões aqui, não é a doleiro dela. A foto é absolutamente verdadeira. Não é uma montagem. A Márcia Fernandes, como espiritualista, diz que se fossem espíritos, ela acreditaria no espírito do filho. Tendo vindo buscar a mãe, que morreu num acidente muito próximo ao local onde ele já havia morrido. Mas, ela está estranhando a imagem. Bota a imagem de novo para a gente ver. Ela está estranhando porque a imagem é muito definida, vamos dizer assim. O que não acontece com imagens de espíritos. Então, para ela, tem uma impressão que possa ser pessoas mesmo. Agora, tem o Doutalita. Olhando o acidente. Talvez não tenham sido vistas, porque muitas testemunhas disseram que não tem ninguém. Muitas pessoas disseram que não tinha ninguém no matagal, não viram ninguém, por isso que isso é espírito. Mas, eles estão atrás de moitas. Talvez, eles não tenham sido vistos, na verdade. Fala, Nandana, o que é? Você sabe que, às vezes, fotos, Sônia, cada máquina tem uma lente, tem uma luminosidade. Tá. Então, nessa foto, a Márcia realmente tem razão. A imagem dessas duas pessoas é muito escura. Muito definida mesmo, né? Mas, também, a gente não sabe as condições da máquina. Tá. E como que... É verdade. E por que ou não ficou escura. Mas, que realmente ela está... Ela é muito nítida, realmente é, e não é montagem. Não é montagem. Isso é a certeza. Você acha que é gente ali mesmo. Eu acho. Você acha que é gente ali. Então, a gente já tem a resposta, diretor? Já? Já? O que é? É mesmo? Olha. Então, é isso, viu? Segundo a direção do nosso programa, que foi atrás, inclusive, do jornal, de Goiôrere. Olha aí. São pessoas, realmente. Olha a foto definida agora, gente. Pessoas. Olha a Márcia. Você entende isso? Muito bem. Você estava muito definida. Estava muito definida. Olha, e eles estavam mesmo, vendo o socorro, a retirada de uma das mulheres, dos escombros do carro, essa coisa toda. Era um casal. Aí, eles não estão de mãos dadas, mas fica claro, eles estão assistindo. Olha, eles estavam atrás da moita. Por isso que muita gente, do lado de cada pista, vocês lembram que a outra foto mostra que estava assim, de pessoas, né, vendo o acidente, talvez até tentando ajudar, essa coisa toda. E eles estão aqui atrás, ó. Então, muita gente que, na época, disse para o jornal, não, não tinha ninguém ali atrás, no Matagal, é porque não conseguiu ver os dois atrás ali, desse tufo, né, de mato aí, essa coisa toda. Então, lá, que foi uma foto tirada de longe, eles aparecem de mãos dadas, não dá para identificar. A Márcia achou que estava muito definido. Não estava fluido, como acontece quando se capta imagens de espíritos, né? E aí, já tem a foto definida mesmo. Então, é isso. Era um casal, na verdade, né? Sônia, a gente repara, nessa foto aqui, que foi recoberto, os corpos, uma cena muito trágica. Eu sei, as pessoas morreram. Mas é impressionante, Sônia, como é ter uma morte na rua, que junta de gente para ver a curiosidade das pessoas... Olha ali na pista, você viu? Ó, esqueceu a segurança. Em querer ver pessoas em estado com o corpo cortado. E é por isso que os filmes hoje, todos lidam com homicídios, porque há uma coisa que o ser humano parece que atrai. Nós temos violência, né? Quando a gente vê aqui em São Paulo, Sônia, uma morte de um motoqueiro, um corpo estendido no chão, os carros param. Não tem necessidade do carro parar, mas a pessoa quer ver, quer olhar. É, eu acho que como se quisesse destrinchar o mistério da morte, né? É sempre uma tentativa de entender como esse tipo de coisa acontece. Eu acho que é por isso que as pessoas assistem muito programas policiais também, né? Pra ver assim, ah, mas aconteceu com esse porque ele reagiu. Ah, mas aconteceu aqui, ele morreu porque ele atravessou o sinal vermelho, não respeitou a faixa. Ah, por isso, ah, por aquilo. Tem tanta uma explicação, porque se você tem uma resposta, se fala, ah, se eu não fizer isso, não vai acontecer comigo, né? Se eu não reagir, eu não morro. Se eu passar no sinal verde, eu não morro. Então, é sempre em busca daquela sensação de que a morte pra você não vai chegar nunca. As pessoas vivem essa sensação. E eu acredito que a gente tenha sido criado com uma manta de proteção aqui dentro da cabeça que não deixa a gente dar de choque com essa realidade, porque senão você não aguenta. E eu acho até que síndrome do pânico, que é essencialmente o medo da morte, é quando você perde, de alguma forma, essa proteção no cérebro entre a realidade e o que você vive. Porque a gente vive pendurado por um fio, a gente vive num planeta que tá vagando no espaço, né? Dando suas voltas em volta do sol. É assim que a gente vive, sem nada de garantia. Então, você estabelece vínculos através do amor e isso te salva, momentaneamente, durante o tempo de vida que você tiver aqui na Terra. E é isso, né? Com certeza. É o esquecimento dos anjos, eu acho. Parece que os anjos ficam perto da gente, do homem, e dizem assim, não, você não vai ver de perto a realidade, o real, que você é uma passada, eu sou uma folha, né? Nós estamos conhecendo uma folha, uma folha que cai da árvore e tchau. É, eu falo, eu falo, olha, a síndrome do pânico, gente, é um ataque de lucidez extremo. É quando você percebe que realmente, em qualquer canto, existe uma possibilidade de adeus. Mas vamos mudar de assunto. Vamos aqui, olha. Você dá uma perguntinha pra Márcia, que eu achei interessante. Duas pessoas perguntaram o seguinte, sonhar com o dente ou água barrenta é sinônimo de morte? Daqui a pouquinho, a Márcia Fernandes vai responder essa pergunta que o Lodela recebeu pelo Twitter e agora você vai ver uma foto, que é aquela que eu falei no começo do nosso programa. No cemitério, na Rússia, o filho chora a morte do pai quando algo se aproxima. Isso também é real, gente. Isso também consta pra gente aqui, porque essas imagens são tiradas de vários institutos que estudam os fenômenos paranormais. E aí não consta que seja uma montagem. Nossa, é um vento lá atrás. Passa a mesma impressão. O menino, tá? Tá. Tá, tá. Agora eu percebi. Você percebeu? Percebi, percebi. Ele percebeu o Lodela? Ele percebe e levanta. Vamos ver lá, gente, como é que fica isso. Olha, ele tá no túmulo do pai, isso é um cemitério na Rússia. Essas imagens são da Rússia. Ele tá curvado, coitado. Ele tá curvado, chorando. Olha a alma, né? Isso pra você é um espírito. Certeza. Tão indefinido, assim. E seria do pai? Dá pra ver direitinho ele abaixar. Você sabe que pode ser do pai, porque ele tá fazendo carinho nele. Tá. E pode ser uma alma que esteja vagando no cemitério, porque aqui tem mais, né? Desse ali do cemitério e consolando. E te digo que não tá vendo, né? Porque da forma que tá, uma alma evoluída, ela não aparece tão escura, assim. Entendi. Tão deformada, assim. Algum sofredor ali, tá? Que talvez mesmo por isso tenha querido consolar o rapaz por esse sofrimento aí. Exato. Você vê que o rapaz sente mexer na cabeça dele. Ele sente mexer na cabeça dele, ele levanta e vai embora. É estranho isso, né? É interessante, senhora. Mas é muita coincidência mesmo. Se o público perceber, quando essa imagem quase chega perto da cabeça, imediatamente ele faz assim com a mão. Ó. Deixa eu ver. Ele se aproxima. Olha lá, olha a imagem. Bem-vindo. Ui. Olha, meu Deus. É. Você tem toda a razão, né? É isso mesmo. O famoso caracinho. E logo depois ele vai embora, né? Ele deve ter sentido alguma coisa diferente mesmo. Olha lá. Porque ele vai embora. Ele vira a cabeça um pouco, olha. Ele tomba um pouco a cabeça. E ele vai embora. Ele termina de fazer oração, de chorar. E ele vai embora. Com a mão na cabeça. É. Com a mão na cabeça. Ele sentiu alguma coisa. Cada vez chega uma alma perto da gente. Se for uma alma, seu mentor, gente mais evoluída, gente inteligente, que vem pra ajudar, a gente sente até um certo calor. Sabe? Um certo bem-estar agora. Cala frio. Aquele negócio de arrepio, mal-estar, o pé que gela, que ninguém aguenta, você pode ter certeza que é uma alma que está roubando a nossa energia vital, chamada ectoplasma. Agora, tem gente que tem muito arrepio no couro cabeludo. Tem alguma coisa a ver? Aqui, ó, a gente tem uma grande pineal, que é exatamente a que vê os espíritos. A que sente os espíritos. Aquilo vem, olha, a gente mexeu na pineal. Exatamente o contato que a gente tem com os espíritos. Alguma coisa espiritual se aproximando. Não, muito boa, né? Porque no caso, fica arrepiado. Mas a boa, a gente fica bem. A gente fala, meu Deus, que bom, eu estou me sentindo bem. Agora, quando fica todo gelado, quando não dorme direito, quando tem instinto, olha direto, briga dentro de casa, tem alguns espíritos deles pendurados pela casa que a pessoa nem percebe. E eles vão roubando a energia do vivo e a pessoa vai ficando cada vez mais nervosa. E tem gente que parece que tem uma descarga elétrica, assim, de repente, quando passa alguma coisa. Exatamente. Aquele calafrio é um espírito por pé. Olha, a maioria das vezes. Tá certo, viu? Bom, antes da gente mostrar o próximo vídeo, que é o seguinte, no Brasil, então, eu só vou dizer, no Brasil, uma criança brinca com a Barbie quando algo estranho acontece. Esse vídeo, a gente ficou devendo pra vocês, desde aquele dia, daqui a pouco vocês vão colocar, né? O Lordano tem uma pergunta pra responder. Que teve aquele da boneca que se mexeu, que eu levei um mau susto, e aquele dia o nosso programa estourou, não deu. Fiquei falando da Barbie, acabou não dando pra colocar. Mas hoje a gente coloca. A Lordano, repita a pergunta. Sônia, várias perguntas recorrentes. Dizem o seguinte, Márcia, sonhar com dente caindo e sonhar com água barrenta, é sinal que alguém vai morrer? Existem alguns símbolos do sonho. Até o nosso livro, eu tenho um livro de sonhos, que explica direitinho isso. Sonhar com dente caindo ou dente é sempre morte de alguém por perto. Agora, lama não. Lama, normalmente, é gente muito ruim falando mal da pessoa e querendo mal da pessoa. Não é positivo sonhar com lama, mas não é a morte. Lama é suja, então alguém tá te jogando uma licença, falando mal de você. Arrastando seu nome na lama. Ah, isso aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, dente é impressionante. As pessoas têm medo de sonhar com dente. A gente ouviu isso desde criança. Nossa, né? Dito popular. Muito forte isso. Vem da voz da gente. É. E é real. É real. Dente caindo, pode ter certeza que algum parente vai desencarnar. Engraçado isso. Engraçado isso. Viu mais? Olha, nós vamos ver agora, então, essa história da criança brincando com a Barbie quando algo estranho acontece. A Barbie é de cabelo cor-de-rosa, é isso? É a que tá na mão dela. Ou é a de verde? É a cor-de-rosa. As duas são básicas. As duas são básicas. Ela tá com uma coluna. Sei lá. Muita se mexia. O que aconteceu com você? Hã? Fala alguma coisa. Fala com as suas línguas. Zora, vem comer. Tá bom. De novo. Gente, ela virou a cabeça. Essa foi isso. Essa é muito de novo. Não foi o jeito que ela pegou a boneca. Olha lá. Muita se mexia. Coitadinha da menina. Nossa, mas essa vira mesmo. Porque ela tá com a mão na cintura da boneca. Não tem jeito dela mexer com a cabecinha. Não tem como. É assustador isso. Olha, tudo bem? Mas já com uma coluna. E lá? Você se mexia. O que aconteceu com você? Hã? Fala alguma coisa. O rato começou a língua. Zora, vem comer. Tá bom. Essa não dormiu a noite. Joga. Essa não dormiu a noite. Essa nunca mais. Essa nunca mais vai passar perto de uma Barbie. Que coisa horrorosa. Mas olha, parece que ela tá falando... Quando ela mexe com a boneca cor-de-rosa, ela fica falando pra outra boneca que aconteceu porque antes você se mexia. Vocês ouviram isso? Será que essa boneca... Sei lá, ou... Mas já com uma coluna. Sei lá. Mas você se mexia. Tá vendo? Você se mexia. A cor-de-rosa tá falando cor-de-verde. Zora, vem comer. Tá bom. É, e aí parece que a boneca vira a cabeça e vira a jogar tudo pro alto, coitadinho. Agora, a gente tava gravando isso, né? Será que foi o pai que chamou pra comer? Será que ela deixou o computador ligado? Não sei. Mas você vê, ela vira mesmo. Ela vira mesmo. Ela vira mesmo. Ela vira o pescoço. Não dá pra fazer uma montagem assim? Tá vendo? Ela vira o pescoço. Ela vira o pescoço. Engraçado o que a menina tava falando. Né? Você se mexia, não sei o quê. Sônia, aí o que fica a parte é o seguinte. Montagem não existe. Ou essa boneca tem uma cabeça articulada muito mole ou alguma coisa aconteceu com essa boneca. Olha lá, é. É verdade. O diretor observou uma coisa que até o cabelo se movimenta. Quer dizer, ela mexeu mesmo. Se fosse montagem, o cabelo não balançava. E o cabelo da boneca balança. Quer ver, gente? O pescoço entorta? O pescoço entorta. Ela vira pra menina mesmo. Deixa eu ver. Olha lá. É. Ora, essa ponta aqui balança. Balança e entorta literalmente. E ela entorta literalmente. Muito doida. Eu não sei o que eu acho disso, não. Isso aí, sabe? A gente... O que a gente pode entender são crianças que brincam com crianças. Existem espíritos vagando, inclusive. Você acha que tinha um espírito de criança pra dar aquela boneca? A criança tá brincando e virou a cabeça da boneca. Eu acredito, sim, que isso aí tenha sido a parte espiritual. Você acha que a boneca virou a cabeça mesmo? Ah, eu acho. Não acho montagem, não. E eu acho que tem criança por perto querendo brincar. Acabou! E ela fica falando antes que você se mexia. E ela se mexeu mesmo, né? Você já devia ter se mexido antes, né? Ainda bem que eu já passei da idade de brincar de boneca faz muito tempo, porque senão ia brincar mais não, gente. Que horror! Aquela outra da menina também, né? Não sei se vocês ainda têm aí. Aquela lá que eu me assustei e acabei dando um berro aqui. Também era impressionante. Ah, mas essa também é muito impressionante. Olha só, gente. Não é normal. Não é normal isso. Não é normal. Não é esse. É o número dois da menina. Aracelo Santos, domingo, pôs a Anabelle no ar, aquela boneca, mas que é de filme, na verdade. Nossa, mas eu achei que muita gente ali ia morrer do coração. Olha essa. Essa é aquela que eu dei um berro. Tem ninguém atrás. Dória! A boneca tá se mexendo. Tava mesmo. Nossa senhora. Essa eu achei mais impressionante. Não sei por quê. Do que a própria Barbie. A boneca tá se mexendo. Que louco isso. Isso são crianças mexendo, nas bonecas. Agora, muita gente falou por que a boneca não caiu a hora que ela sai correndo. Eu não sei também se tem uma explicação. Porque não tem ninguém atrás mesmo. Não tem ninguém atrás. E a boneca não cai a hora que ela sai correndo. Parece que fica sentada ali. E fica mesmo. É uma criança, né? Por que, Márcia? Você acha que o espírito estava na boneca? Com certeza. Se tem espírito por ali, eles seguram, meio que seguram as coisas. Materializou o espírito, né? Infelizmente, ele entrou na boneca. Verdade. Não, quem estava gravando avisa, né? E ela, ela dá, ela acha estranho e a hora que ela olha, é isso mesmo. É mais impressionante do que a Barbie. Eu acho mais impressionante esse falando. A tutela Lúcia Conga, ela fala assim, pode ser um cordãozinho que fez a boneca se mexer. Não tem cordãozinho aí. Não tem. Posso estar falando dessa ou da Barbie? Da Barbie. Não, a gente vai pôr de novo. Pode ser um cordãozinho que fez a boneca se mexer. Aí, realmente, não tem um cordãozinho. Não tem mesmo. Gente, quanta coisa deve mexer durante o dia que a gente nem percebe. Ó, ela está segurando pela cintura a boneca. Ela não mexe a mão. Você vê? Não. Ela continua na mesma posição. ela não puxa nada. Zora, vem comer. Acabou. Ó a mãozinha dela. Presta atenção. Olha lá. Aí, ela joga tudo pro alto. a cabeça da boneca até importa. Ela fica segurando pela cintura mesmo da boneca. Ela não mexe nada. Bora, vem comer. Acabou. E ela virou bem, né? E ela virou bem. E a menina se assustou muito, na verdade. Porque a gente não presta atenção, mas muita coisa assim não pode acontecer. Ah, eu não quero prestar atenção mesmo. Pode me esquecer com essa história, viu? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Bom, fantasma pra todo lado, né? Fantasma, quem foi? Ah, a Verena? A Verena não é fantasma. Cadê a Verena? Tá aí, né? Mas, olha, fantasma é flagrado em buraco onde o homem morre há uma semana nos Estados Unidos. Já e já a gente vai falar isso pra vocês. mas agora vamos falar de coisa boa, né? Bom, vamos agora pra uma outra imagem aqui. Não sei se é foto, se é vídeo, que a Márcia vai analisar agora e o Lourdes também. Bom, no Brasil, durante velório, o morto... Ai, credo, gente, essas coisas também, a gente ouve desde criança, é um terror. No Brasil, não, um dia que eu tô... no Brasil, durante um velório, o morto parece tentar se levantar. Será? É um pesadelo de todo mundo isso, né? Credo. Deus me lembre. parece que é uma cabeça, parece que é uma mão de alguém ali. Não dá pra saber. é que vendo, assim, dos pés pra lá, de repente, dá a impressão que é uma cabeça que quer se levantar, que o morto levanta a cabeça. Mas me parece que é alguém também. Como é que você vê isso? Assim, o fato em si, a imagem tá tão desfocada, o fato em si, o fato em si, pode ser até de mentira nesse caso. Mas a gente sabe que muita gente que morre, demora muito tempo pra sair do corpo físico. De repente, abre um olho, nossa, quanta história que a gente sabe de morto que abre o olho de repente no meio do enterro ou de que mexe a mão e move a mão. É muito comum isso. Infelizmente, é muito comum. E a gente vai ter que rezar muito, porque o morto tá ali e se sente vivo, quer dizer, ele quer levantar, quer acordar e na verdade ele já tá desencarnado. Pode acontecer. Sim. E eu já vi muito disso. Minha mãe... Vou contar a história agora de você. Pois é. Eu dou risada, mas é de medo. Porque assim, minha mãe contava que a avó dela, a mãe da mãe dela, a avó dela tava morrendo e ela não queria se despedir sem ver a filha que era a minha avó, né? Sem ver a filha de jeito nenhum. E a minha avó, ela era cozinheira num restaurante, até do meu apoio do restaurante, e ela cozinhava, cozinhava, e meu avô era muito bravo, ele tratava ela como escrava, não tinha que cozinhar, tinha que fritar tanto, restaurante lotado, ela não conseguia sair de lá, ele não deixava, vê como era antigamente, não deixava, porque era de almoço o restaurante, não deixava ela sair de lá pra ir se despedir da mãe, que ele sabia que tava morrendo, mas não, não podia, se num negócio fechava, a clientela ia reclamar, a freguesia, aquela coisa toda, quando terminou o horário de almoço, quando enfim todo mundo foi servido, quando todo mundo pagou a conta, quando eu não fui embora, é que ele deixou a minha avó se despedir da mãe, que já tinha morrido a essa altura, mas ela não sabia, então conta, a minha mãe, que no interior é assim, eles botam vela nos pés da cama, na cabeça, tudo, mas é em volta da cama, então ela já tava naquela posição de morta, duas velas aqui nos pés, duas velas na cabeça, quando minha avó chegou perto da mãe dela pra se despedir, desesperada, porque ela achava que ainda fosse chegar com vida pra aquele momento, a minha bisavó abriu os olhos e duas lágrimas rolaram assim, e é uma coisa que ninguém esquece, isso rola na família até hoje, e de um momento extremamente de dor, como se ela tivesse ouvido e ela já tinha sido dada como morta, pode ser até que não tivesse, pode ser até que ela estivesse esperando a filha, mas o médico disse que ela já tava morta, aí ela abre os olhos e eu acho que as lágrimas que ela tava guardando quando tava morrendo porque não conseguia ver a filha dela, essas duas lágrimas escorreram e na sequência ela já fechou os olhos e não abriu mais, não é impressionante? É impressionante, e é muito real pra quem estuda espiritualidade, porque a gente fica do lado, quando a gente dorme, nós saímos, gente, por aqui, ou pela pineal, literalmente, ficamos do nosso lado, tem gente que tem tanta preguiça que não viaja, não viaja à noite, e ela fica lá e sente o corpo dela ali do lado, a morte é assim, você fica por um tempo se vendo, você imagina a emoção da sua avó dela entrar novamente no corpo físico, é maravilhoso isso, entrar, sua bisavó, entrar no corpo físico e sentir a presença, eu acho isso normal, quer dizer, porque ela pode ter voltado pra se desprender da filha mesmo, ela voltou pro corpo físico, naquele minutinho, naquele segundo, sentiu a neta, a presença da filha, e aí desencarnou de vez, ou seja, morreu de vez, eu acho muito, muito normal, quer dizer, normal isso, e gente assim, que fica no velório, nossa, eu vou, olha, muitos velórios eu já fui, e quem me recebeu na porta, que eu vejo, foi o do fundo, no pé, então o corpo dele tava ali, eu entrando, ele veio e falou, pelo amor de Deus, me leva, não quero tá morta, eu não quero tá morta, casos horríveis, acontece comigo, principalmente, que eu tenho a clarividência, então eu tenho certeza, que isso pode acontecer, do defunto se mexer, mas ali, não, eu não sei, a pessoa é assustada, mas eu não tô conseguindo, acreditar nisso não, não parece, uma armação, sei lá, me perdoem gente, eu não sei, nem quem é o defunto, não sei, nem de onde veio, essa imagem, mas eu não sei, eu não tô conseguindo, acreditar nela, essa imagem, porque me dá a impressão, que sobe lá o negócio, mas é meio, alguém que tá atrás, e sobe a cabeça, alguém que tá atrás, do cachorro e levanta, e alguém pôs a mão, e levantou a cabeça, alguma coisa ali, não sei, porque é desfocado demais, né, ó, Sônia, você também não acredita? Nessa foto não acredita, eu também tenho dúvidas, tá um pouco demais, é o que a Márcia tava falando, o fenômeno existe, mas ela também não bota muita fé, nessa imagem, assim, essa senhora nem saiu correndo, nem gritou, nem nada, imagina se isso acontece, de verdade, é um pavor pra todo mundo, ó, ela nem mexe o braço, ela tá ali, super normalzona, por isso que eu acho que não é, não, tem muitas histórias de venório, e tem muitas histórias de IML, um dos corpos, e as histórias que mais se ouve, e eu quando estudei medicina legal, frequentei o IML pra entender como funcionava, assisti necrópsia, e eu conversava com o chamado auxiliar de necrópsia, quem é aquela pessoa que vai abrir o corpo, e as histórias que a gente ouve mais é o seguinte, olha, o morto falou, o morto falou, teve casos, que as pessoas saírem correndo, chamar o delegado, falou, o defunto tá vivo, e a explicação técnica, para alguns grunidos, expelidos, pelos defuntos, é na realidade, um processo de decomposição, que em determinado momento, os gases internos, acabam sendo expulsos, e em alguns casos, dependendo da barriga do morto, se ele, de uma série de circunstâncias, aquele gás, ele sai com tanta potência, pela boca e pela narina, que ele faz um barulho, ele mexe com as cordas vocais, e isso faz com que as pessoas corram, ou achem que o morto tá vivo, outra sensação, que ele tá respirando, porque levanta o peito, é um dos motivos, que quem vai ver, nós sempre tem umas histórias, que você ouve, não de mexer, mas de barulhos, que foi expelido, realmente, pelo cadáver, em razão de um problema, de decomposição, de expelidade, realista, técnica, na verdade, existem muitos casos, que realmente, o defunto se mexe, porque aquela história, não tem um sinal vital, é dado como morto, e daí, recupera a consciência, a pessoa, viva, daí, muito pavor, também, de muita gente, enterrada, a família, acha que tá morto, existe, é um fenômeno, que também, acontece, mas acho que, nada tem a ver, com essa imagem, aí, sinceramente, porque essa mulher, não se mexe, ou ela paralisou de susto, que também não parece, porque eu acho que, o impulso natural, seria sair correndo, ou realmente, eu acho que é a noção, acho que é a vantagem, uma seguidora aqui, ela tá desesperada, pra fazer uma pergunta, pra Márcia, que a Márcia, fala muito, em desencarnar, e ela tem um receio, ela fala assim, a gente vê que, escreve com emoção, que ela fala assim, a Patrick, em 1960, ela fala assim, Lordelo, pergunta por favor, pra Márcia, o meu maior medo, é desencarnar, e poder ver, estar com meus filhos, de novo algum dia, não, tadinha, é o medo que ela tem, de desencarnar, é o meu maior medo, quando desencarnar, se eu vou poder ver, e estar com meus filhos, de novo algum dia, famílias, são laços eternos, são laços eternos, existem alguns, campos mediúnicos, algumas paragens celestiais, que a gente vai, André Luiz, nosso lar, escola de Santo Agostinho, os samaritanos, são planos que existem, e quando a gente está um pouquinho melhor, como ser humano, a gente já vai pra esses planos, lá existem uns telões, de verdade gente, e que eles sentam a gente, literalmente sentam, apertam o botão, e a gente vê os filhos da gente, aqui na terra, lógico, que a gente vai ficar emocionado, a gente sempre está acompanhado, dos médicos, do astral, muitas vezes, a gente também, já com preparo, ou seja, já sei que morri, já sei que não vou voltar, posso vir, falar com o meu filho, sim, ou no sonho dele, que não é sonho, é encontro astral, ou mesmo passar, pela casa do meu filho, e dar a benção, e pôr a mão no meu filho, lógico que isso é possível, tudo depende, do desenvolvimento, mental, e espiritual, da pessoa, porque quem não está bem, infelizmente, vai ficar jogado, pelo umbral, chorando a morte, então é bem legal, da gente ter essa consciência, para desencarnar, e ir embora, embora bem, que a gente vai poder ver os filhos, deixa eu só te deixar uma pergunta, vou dar um recadinho, a gente volta aqui, o que foi diretor? Ah tá, um celular no Rio Grande do Sul, já já a gente vai falar também, mas eu queria saber, eu não sei se eu acho bom ou ruim, quando você fala família, laços eternos, que tem cada família maldita, imagina, o Bernardo voltar filho, daquele pai, que fez o que fez com ele, a menininha, voltar filho, a menininha torturada, que a gente mostrou, ou mostrou ontem, da mesma mãe, omissa, e talvez cúmplice, quer dizer, esses laços, eram para ser rompidos, para sempre, mas já já, você me falar disso, e a gente vai falar, do celular, lá no Rio Grande do Sul, bom, vamos saber de família maldita, nunca a gente vai se livrar, se for o caso, sabe Sônia, a gente ouve falar de mães, que passam mal na gravidez, sentem um verdadeiro, mal estar, de estar com aquilo na barriga, isso acontece, e que quando nasce a criança, parece que a vida da pessoa, se transforma, transforma mesmo, pode ser esse inimigo mortal, que chegou, esse homem que por exemplo, você falou, que torturou a menina, Deus me livre dessa menina, amanhã ser mãe desse espírito, ela vai sentir, porque ele é permitido, se fosse o pai dela, no caso é o padraço, vai se livrar desse espírito, Deus me livre, o padraço não é, não é laço eterno, não tem sangue, tá, é afinidade, mas não tem sangue, mas ela vai voltar filha, dessa mãe que permitiu, que tudo isso acontecesse com ela, infelizmente, esse mecanismo, de bondade espiritual, parece que a espiritualidade, faz com que isso, as pessoas, vão esquecendo um pouco, quem foi aquela, na vida passada, porque se eu souber, que o meu filho, me matou em vida passada, aí eu acho que eu vou esquecer, porque eu amo tanto o meu filho agora, com a carinha que ele está, então, quando eu desencarnar, eu vou ficar com a impressão do meu filho, e não daquele cara que me matou, daquela pessoa que me matou, então, e assim, e é importante voltar, para purificar essa situação, exatamente, para poder existir, amor e perdão, entre os que se odiaram, mais ou menos assim, isso vai retornar várias vezes, até que tudo seja resolvido, até que reine a harmonia, coisa de mãe, quando a mãe vem, ela perdoa tudo de um filho, é verdade, quer falar, olha Sônia, quando você falou, de filho desencarnar, e voltar logo aqui, nas redes sociais, já lembram de Suzana, e o Wolfstorff, é, está vendo, é isso que eu falo, família maldita, e aí, volta mesmo, ela pode voltar, filha dos pais, que ela mandou matar, por incrível que pareça, aquela mãe, que eu nunca vou me esquecer, porque eu estava lá, no dia seguinte, naquela casa, gravei ali, foi terrível que eu vi, aquela mãe, nesse caso, é bem provável, que venha, você imagina, como o neto dessa menina, vamos dizer assim, entendi, como é que vai ser, mas esse neto vai amar tanto, essa menina, se ela tiver filhos, mais um dia, pode ser que venha, essa mãe, para ser amada, até para pedir, para ser amada, já que ela me matou, dessa vez, eu vou, quero ver ela me matar de novo, sabe uma coisa assim, existe, infelizmente, são famílias em desajuste, por isso que a gente vê, tem que reencarnar, até ajustar, até ajustar, que coisa, você estava lá, na casa, onde aconteceu o crime, da Suzana, no dia seguinte, aí eu vi a mãe, você viu os dois lá, eu vi bem, a mãe, o espírito da mãe, da cama, foi terrível para mim, eu fiquei, eu fiquei impressionadíssima, porque eu entrei mesmo, eu pude entrar, você entrou no quarto, onde tudo aconteceu, do jeitinho que ele estava, e a moça estava lá, toda morte, toda chuva, mas ela já estava, ela sentava, e pedia socorro, eu falei, meu Deus do céu, aí eu comecei a orar, comecei a orar, o pai não, o pai eu não conseguia ver, mas a mãe, estava ali, naquele desespero, pedindo socorro, me ajuda, eu não quero estar morta, nossa, eu fiquei, mal, uma semana, imagino, até hoje, ninguém esquece, essa história, está aí, olha, a fachada da casa, da Suzane von Richthofen, nossa, foi aí que você teve, foi até o quarto mesmo, a mãe estava aí, nossa senhora, Sônia, eu recentemente, estive no bairro, e me levaram num prédio, que é muito alto, mas é muito alto, parece que está no avião, e a pessoa pegou, apontou para mim, falou assim, Lordela, dá uma olhada ali, ali é a mansão dos Richthofen, é impressionante, a casa tem os coqueiros altos, você olha, você só consegue ver aquilo, é, incrível, você volta para a noite da tragédia, eu tinha até uma foto, postei no Twitter, no Face, mas é complicado, porque a gente sabe, o que aconteceu naquela casa, naquele quarto. Que foi um massacre, na verdade, que a própria filha, abriu a porta, para os assassinos entrarem, acendeu a luz do corredor, para que eles subissem a escada, apontou qual era o quarto dos pais, terrível, terrível, bom, vamos mudar de assunto aqui, nós vamos agora, para uma outra, uma outra coisa já já, no sul, uma casa pode ter sido alvo, de espíritos malignos, e durante um ritual de exorcismo, em uma garota, o celular desligado, se move sozinho, já já, você vai ver essas imagens, direto aqui, do Rio Grande do Sul, tá, já a gente mostra para vocês, antes disso, bom, deixa eu, deixa eu falar uma coisa diretor, e do defunto lá que se mexe, a gente não tem resposta, não sabe se era armação, se era de verdade, eu fiquei curiosa, porque aqui ninguém acreditou, naquela história, né, vê para a gente aí, porque algumas vêm com resposta, outras não vêm não, agora, a gente vai para essa história, do Rio Grande do Sul, no sul, uma casa pode ter sido, alvo de espíritos malignos, estava acontecendo, uma sessão de exorcismo, né, exorcismo, em uma garota, olha só, quando um celular, que estava desligado, se mexeu, sozinho, vamos lá, é isso? Ah, agora que eu percebi, parece um bicho andando assim, é um celular? Olha, ele solta o celular, mas por que que estava filmando, Sônia? Sônia se mexe, por que que uma pessoa estava filmando? Ah, o dia que você está falando, que era um pastor, fazendo um exorcismo, uma menina, então eles estavam, a família estava gravando, porque, na verdade, o que acontece, caia pedras em cima dessas casas, eu estava vendo, que já tinha visto isso em algum lugar, estava funcionando, era a pedra, aquele caso do sul do país, aquele caso do sul do país, exatamente, olha, caia pedras em cima da casa, parece que coisas lá dentro se mexiam, coisas caíam dos armários também, aí foi um pastor fazer, uma sessão de exorcismo, na criança, e aí olha, quando alguém põe o celular perto, tem uma força magnética, uma força que sei lá, o que que é, que o celular, ele sai, em direção, a garota que está deitada, na verdade, não dá para ser montagem nisso, porque, olha, parece magnetismo mesmo, parece que vai, tem um imã, que puxa, porque ali não dava para ser, um celular de cordinha, um brinquedo, não era isso, esse momento era muito pesado, e muito importante, para a família, para se conseguir se livrar, desse pesadelo, aí foi um caso, que teve até nas manchetes, nos jornais, falando, Sônia, esse caso é emblemático, a família, ouvia, ouvia não, pedras eram atiradas, em cima da casa, objetos se mexiam, quando eles percebiam, que não tinha ninguém, ao redor, entrar em contato, com o sargento, da polícia militar, da brigada, lá do sul, ele esteve lá, ele presencia, todos esses fenômenos, é chamado, um exorcista, e o que acontece, Sônia, ninguém conseguiu descobrir, o que tinha acontecido, eles mudaram de casa, as pessoas se mudaram, colocaram fogo na casa, é mesmo, essa casa não existe mais, não existe, acabaram, ninguém quer ir para lá, mas realmente, não foi só a família, a gente percebe aí, Sônia, é tal exorcista, então as duas meninas que moram, as duas de braço cruzado, parece um bicho, que mostram, a tensão que elas estavam, o que elas queriam, era a única propriedade, que elas tinham, e me parece, que a solução para isso, foi o prefeito, teria feito, uma doação do interreno, para que elas pudessem, sair desse local, quer dizer, e elas foram, inclusive, para um local ignorado, ganharam mesmo, uma outra casa, do prefeito, justamente, para não ficar, eternamente, sendo perseguidas, por essa história, para ver, se foge desses espíritos, também, como é que fica, a situação delas, adianta o exorcismo, botar fogo na casa, sumiu, com essa energia ruim, e o que você acha, isso aí tem um nome, eu lembro que eu dei, aqui no programa, existe uma falange, de exus, que vive no planeta, e quando, um exu chamado, tiriri, ele fica bravo, com a casa, é tiriri, tiriri, quando ele está bravo, que ele fica, porque ele é um espírito, mais primitivo, e vive na natureza, quando ele está, revoltado, com alguma coisa, ou com lugar, ou que ele pega, para Cristo, é pedra, para tudo quanto é lado, ou então é fogo, a gente já sabe, que essa casa, tinha, algumas almas, das trevas, rondando, precisa de um bom exorcista, precisa, as coisas vão se locomover, mesmo, as pedras vão cair, isso se chama, materialização, do mal, o que está aí, é coisa ruim, que precisa de muita doutrina, eu não moraria, nessa casa. Tá, botar o fogo na casa, ela não existe mais, mas os espíritos, podem continuar no lugar, ou quando põe fogo, eles também vão embora. eles estão satisfeitos, porque o que ele queria, estar ali, ele recebeu fogo, porque ele gosta de fogo, foi para outro canto. Entendi. Quando eles não são doutrinados, são perturbados, e fazem esse tipo de coisa, então, eles querem, ainda mais com mocinha, sempre existem casos, de materialização, com meninas de 15 anos, 20, pode procurar na história, elas têm um ectoplasma, muito forte, por conta da ovulação, certo. Então, elas são muito viris, inclusive, então, nessa hora, é mais ectoplasma, e mais mortos, mortos, aproveitando essa força delas, para se materializar no mal. Quer dizer, as pessoas da casa se mudaram, elas nunca mais vão ser perseguidas, por esses espíritos. disso elas estão livres. Eu acho que é drogal. Graças a Deus, é drogal. Na verdade, pode chamar uma pergunta. Tem uma moça desesperada aqui, ela era mãe, teve filhos, fez uma laqueadura, mas agora ela tem a sensação, que ela precisava ter outro filho. Ai, que triste. Não sei se dá para reverter, mas já já, a gente conversa, tá bom? Bom, o Lodelo tinha deixado aqui para a gente, a pergunta de uma tuiteira, que tinha feito, laqueadura de trompas, e agora ela fica sentindo uma necessidade premente de ter um filho. Isso é um espírito que quer reencarnar, teria que reencarnar através dela, ficou impossível por causa da laqueadura, é simplesmente aquela sensação de quem fez, se arrependeu, como é que é? Por isso que deixam a gente fazer, né, laqueadura, pelo que eu entendi, depois do segundo filho, né? Exatamente. Não é assim? Depois dos 30 anos de idade, se eu não me engano. É, depois dos 30, e quando você já tem o segundo filho. Antes da gente vir para a Terra, a gente combina com algumas almas para que eles venham de filhos da gente. Depois a gente esquece quando está aqui. Essa moça, pode ser psíquico só, né, a vontade, ou realmente, essa criança, essa alma, está perto dela e agora? Está bem caminhada e o caminho foi truncado. e ela tem que reencarnar. Você sabe que tem tanta gente para reencarnar, que eu fico muito triste de ver a gente se matando aqui na Terra. Porque não tem espaço mais para reencarnar e gente que precisa estar na Terra. Pelo amor de Deus, eu preciso nascer, pelo amor de Deus. E não tem vaga, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e saber olhar o coração da gente antes de fazer uma operação dessa. Será que eu vou ter que ter dois filhos, três filhos, para não ficar depois com essa alma esperando? Essa alma, com certeza... você acha que essa é a sensação que ela tem de uma alma esperando? Está perto dela. Eu quero voltar. Eu adoro me encontrar... Olha que coisa. Ela tem que rezar bastante o Salmo 91 e pedir para o Salmo 90 e 91 para essa alma caminhar, seguir em frente que ela vai achar outra mãe. A alma chora. Ela sente porque ela está esperando essa oportunidade para crescer, porque a gente está aqui para crescer. E ela não vai ter essa chance. Olha que judiação. Mas ela vai ter que ser na mesma família que ela vai ter que encontrar alguém, né? Exatamente. Vai ter que encontrar alguém que ainda vá ter neném na mesma família e o processo reencarnatório vai ver isso. Mas existe todo um processo. Nem que não seja nessa vida, é isso? Nem que não seja nessa vida. Nem que seja daqui, vamos supor, 100 anos. Provavelmente ela venha novamente como filha dessa senhora. Entendi. Tá bem, querida. É a resposta que a gente tem para te dar, viu? Bom, um outro caso aqui. Meninos nadam tranquilamente em um lago quando algo parece pular na água. Olha eles aí. Brincando na boa. É, a molecada adora água. Tranquilo. Alguma coisa pulando na água. Você já viu? Eu não. Passou já. Passou? Começa a preta aqui na ponta. Vê, dá uma olhada. Ó, que ponta. Aqui nessa ponta. Olha, parece uma sombra. É. E pula. Ó, e pula. Pula. E pula. Pula mesmo. Ó, ele para de brincar. E ele olha para trás. Alguma coisa ali, ele sentiu de diferente mesmo, né? Ele sentiu de algum barulho. Eu só acredito sim. Uma energia assim, que ele possa ter sentido, uma presença, alguma coisa. Assim, também acredito. Aí não vejo nada que possa ser uma armação. Não é nada. Uma montagem, não é nada. Uma criança brincando. Com certeza, parece até um menino, eu sinto assim. Ele quer brincar com os outros meninos e ele pula na água, né? Suicida, não é nada. Não é nada. Ele quer brincar na água e ele está em perispírito. Você vê que ele é bem, bem sutil, né? É, nossa. Ele nem inteiro está de fumaça, né? Uma coisa assim. É, bem eterno. Na verdade. Ah, essa daí não assusta muito não, gente. Não, não assusta muito não. A gente não estranha muito. Também acredito que isso, esse tipo de coisa tranquilamente pode acontecer, viu? Olha, policiais fazem ronda numa estrada deserta nos Estados Unidos quando algo impressionante acontece. Vamos ver se é impressionante mesmo, né? Isso é o carro da polícia indo, é isso? É isso. Tá. Estão fazendo a ronda numa estrada nos Estados Unidos. Ih, parece que encontra com a gente assim, né? Não vi nada. Essa luz bem de frente, é isso? Só. Tem um voo que eu não vi voo nenhum. Agora você vai... O carro atropela um vulto? Vocês estão delirando. Esse é o vulto? É uma vaca, gente. Olha o vulto. Ah, agora. Mas aquela hora apareceu que era uma vaca atravessando. Ali a gente vê uma pessoa atravessando. Com certeza, fantasma. Ah, tá. Ele vem, parece que ele vem de frente para o carro. É isso. E aí ele atravessa. É isso? É. Olha, o carro passa através do vulto. É isso? Ah, e aí do outro lado, os policiais viram e eles voltam com o carro. E aí eles veem o vulto continuando a andar lá. Olha, eles jogam a luz. A luz. E? Cadê? Ah, olha aí. É isso mesmo. Aquele mesmo vulto que o carro passou através dele, no meio da estrada, parece que completou a travessia. Porque eles voltam, os policiais acharam que ele tão impressionante. E eles jogam a luz do outro lado da estrada, onde eles tiveram a sensação que o vulto tinha atravessado e estava lá mesmo, continuando aquela caminhada. Muito estranho esse eu achei. Bem interessante. Bem interessante. É difícil você começar a perceber, porque parece só uma fumaça, mas você vê o farol na direção, tem a forma humana, o carro passa através dele e os policiais voltam, porque a sensação dele tem sido muito esquisita. Voltam e jogam a luz na mata. E aí lá no finalzinho eles conseguem localizar. Ilumina mesmo. Ó, eles saem de trás da mata. Poderia ser uma pessoa? Poderia. Mas se eles não tivessem atravessado aquele vulto, né? Aí é outra história. É uma alma mesmo. É uma alma que está perambulando e ela vê dentro do carro. Eles ficaram assustados. Eles voltam, né? Eles voltam e jogam a luz para o outro lado. E assim, porque é nitidamente um vulto. Não é uma coisa tão condensada, tão definida, quanto naquela primeira foto que a gente mostrou hoje no nosso programa, né? Eu achei que fosse alguma coisa com essa luz fixa aí, que viesse ao encontro, não sei o quê. Mas é mais impressionante. Eles passam através do vulto. Ou seja, é um fantasma? É um fantasma. Com certeza, é um fantasma. Com certeza, né? Que estava vagando por ali, sem luz, está no escuro, está sem luz, e passou pelo carro. É um fantasma que dá para passar. É fluido que ele passa e depois eles fizeram a volta e viram ele inteiro. Você vê que ele é branco, transparente, bem transparente. É um sofredor. Tem muitas histórias de estrada à noite, né? De farol, de coisa assim. É impressionante mesmo. Mas essa também eu acho que existe, viu? Bom, de volta aqui ao nosso programa. Estou vendo que não param de chegar perguntas para a Márcia Fernandes. Eu nem sei mais se a gente tem tempo. Deixa eu ver aqui. A Renata Amar, dando parabéns pelo programa, não é? Ela sofre de síndrome do pânico e se identificou com as palavras sobre essa doença. Só que eu também tive, a gente sabe, né, do que está falando. Sabe o sofrimento mesmo. A Kerley Oliveira, faz minha pergunta para a Márcia, por favor. Estou tão solitária, vou ter um amor? Aí ela deu a data de nascimento, 30 de 8 de 1986. Dá para responder se quiser fazer cálculo? Kerley Oliveira, se ela vai ter um amor? Eu vou assim, né, porque eu tenho que escrever, na verdade. Mas Deus está me ajudando mesmo. Vai ter um amor, mas demora um ano e meio, tá? Vai casar e vai ter um filho homem. E tem uma coisa. É muito, é clarividência. Você tem, ela tem mediunidade, muita. E pode isso atrapalhar um pouco. Porque ela é filha de São Lázaro. Então a vida dela pode ser muito atrapalhada a nível físico mesmo. Procure uma federação espírita. Faça um curso de reiki, um curso de médico, você vai melhorar bem. Tá vendo? Um ano e meio, você vai encontrar o amor, casa e vai ter um menino. E vai ter um menino. Olha que lindo. E você é filha de São Lázaro. Olha, gente, são tantas e tantas e tantas perguntas que a gente vai fazer o seguinte, né? A Marcia vai dar o site dela, o Face. Porque no Face, vocês redirecionam as perguntas para ela. Porque hoje aqui não vai dar mais tempo. Dá seus contatos, Marcia. O telefone é 011-371-0180. O site é www.marciafernandes.com.br. E o Skype. Tá. Sensitiva Marcia Fernandes. Eu respondo, o Face. O Face eu respondo mais ou menos 20 pessoas por dia. É muita gente. Mas eu vou lá e vejo onde eu posso estar ajudando. Todo dia eu estou respondendo. Então, olha, os contatos da Marcia estão todos aí. O Instagram, arroba Marcia Sensitiva. O site www.marciafernandes.com.br. E o telefone que é o 11-371-0180. No site também você pode ter os livros da Marcia Fernandes. Esse que a gente mostra aqui, banhos, rituais e dicas. Muito bom para limpeza espiritual. São banhos xamânicos. Para a pessoa, fazendo a casa dela, fazendo o corpo dela. Enfim, são banhos especiais. E muito práticas e fáceis de fazer. Facilíme de fazer. Que realmente, olha, te traz uma energia renovada, muito positiva. A calma e o espírito aí. Viu? Jaqueline. Tá aí, né, gente? Olha, dá tempo rapidinho. Só para uma pergunta da Jaqueline Moraes. Sil, Sônia, sou Jaqueline, estou grávida de oito meses e há duas semanas sonho com oito caixões em uma sala. Pergunta para a Marcia, por favor. Não, isso é impressionante. Ela está grávida de quanto tempo? De oito meses. A coincidência do oito. Não, ela está preocupada. Não, não é nada. Isso é um sonho telúrico. Alguma coisa que te assustou na Terra e você está sonhando com isso. Tem nada a ver com a espiritualidade. Então, fica tranquila e vai ter que ter um neném em paz. Exatamente. O oitavo mês de gravidez, na verdade, também é... O sétimo mês pode nascer prematuro. Mas de oito também pode nascer prematuro. E eu acho que esse medo todo, esse contato de botar uma nova vida no mundo, ao mesmo tempo, não é? Uma coisa de vida e morte, pode sugestionar a ponto de ter... Impressiona, impressiona. Impressiona, impressiona. Pode ser medo do parto, né? Apesar de ter já filho, não sei se é o seu caso, mas muitas gestantes continuam tendo medo daquela hora. Que alguma coisa aconteça, que o bebê nasça morto. Vem um monte de fantasmas. Porque é uma hora muito marcante, muito definitiva na vida da mulher. Então, não é só coincidência ter oito caixões e você de oito meses. Vai ver que há oito meses você convive com esse medo da morte, da interrupção, da gravidez. Então, não se assusta, não. Se a Márcia Fernandes diz que você vai ter seu filho em paz, você vai ter seu filho em paz. Obrigada, viu, Márcia, pela presença. Nada, querida, foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Beijo, Jaqueline. Boa hora pra você. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela companhia. Até amanhã, três da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.